Música Não, não é queira, não é queira, não é queira. Sim Eu sei que eu vou me rir des bois Viva! Viva, viva! Eu devo partir! Desculpe que vocês entendem... Eu estou sentindo... Estamos muito fazendo aqui, ó! Estava fazendo você? Pensa da cidade na mesa e encontrei você lá! Isto é maior que qualquer...